Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal Maria Ganitz. Eu sou a Maria Fernanda do Porto. Hoje vou-vos mostrar o novo fio da Labion Eme, o fio Corre Worsted e espero que vocês gostem, venham comigo. O fio Corre Worsted da Labion Eme é, como o nome diz, um fio Worsted, aqui está na cor Stone. Estas meadas correspondem a 100 gramas e têm 230 metros. 35% é composto, e desculpe o meu inglês, Falkland Correedale e 25% Gotland. Aqui, como eu disse, a cor é o Stone. É uma lã composta por dois fios, tem uma definição ótima. Ela é super macia e muito agradável de se trabalhar. Como vocês podem ver, este fio tem uma definição ótima quando trabalhado em tranças ou pontos torcidos. Apesar de ter 230 metros por 100 gramas, rende bastante. Eu aqui no casaco Framework da Vera Valimaki, tricotei com agulhas 4,5 e gastei apenas para o tamanho S, 5 meadas. Não estou encantada com a definição do ponto e como ele fica bonito e macio. É um fio que vale a pena vocês experimentarem, nem que seja numa gola ou numa camisola. Tal como me disse, este é o fio que ela idealizou para camisolas e casacos. E é mesmo muito agradável ao toque. Tricota-se muito bem. Ele é muito macio e é perfeito agora para as nossas peças de inverno. Em termos de amostra, eu obtive com agulhas 4,5, 20 malhas por 26 carreiras para obter 10 centímetros, com a tricota e meia do direito e a liga do avesso. Mas fiquei mesmo encantada, sobretudo com a definição do ponto, para além de ser extremamente macio. É um fio que recomendo e quem quiser mais informações pode-me perguntar. E esta cor é linda, esta Stone, mas existem inúmeras cores no site da LabioME. Vocês podem ver, existem as mais variadas cores, podem escolher a vossa preferida. Para quem gosta de cinzentos como eu, tem várias opções à escolha e eu pessoalmente posso dizer que esta Stone é muito bonito. E pronto, é tudo por hoje. Espero que tenham gostado deste vídeo. Espero ver-vos no próximo vídeo. Espero que subscrevam o meu canal. Adeus! E até a próxima!